Música Estruturas das obras do rebaixamento da linha férrea em Maringá caíram devido a forte chuva que caiu por volta de 20 horas desta segunda feira. O barranco e o muro de contenção cederam ocasionando a abstenção da passagem de trens na altura da avenida 19 de dezembro em Maringá. Segundo as informações do corpo de bombeiros de Maringá, equipes da América Latina Logística, a LL, estiveram no local para fazer a limpeza. Nós chegamos no local, nas obras da linha férrea, ali nas proximidades da avenida do Mandacaru e nós constatamos que houve um desmoronamento, ou melhor, um deslizamento seguindo de desmoronamento no túnel. Nosso corpo de bombeiros informamos a LL dessa situação onde já tem uma equipe lá fazendo trabalhos de manutenção na linha férrea. Graças a Deus não houveram nenhum feridos, porque não haviam operários trabalhando no momento do deslizamento, mas nós interditamos o local e deixamos sob a responsabilidade dos engenheiros responsáveis da empreiteira para fazer os reparos na obra. Legenda Adriana Zanotto